Foi herói, bandido e louco, foi um mestre sem estudo Um gênio acima de tudo, que teve o mal como troco Se envoltava em pé de toco, na força da oração Enfrentava um batalhão, sem levar nenhum balaço Lampião, rei do cangaço, foi a sombra do sertão Um primitivo santino, um estrategista bruto Um Fidel Castro matuto, um Rochimi nordestino Adulto virou menino, quando teve uma paixão Aí o seu coração, mudou o ritmo e o compasso Lampião, rei do cangaço, foi a sombra do sertão Desconfiado e valente, Lampião temia mais Uma só sombra por trás, do que cem homens na frente